Eu falei num vídeo recente que intenção não importa muito, não importa quão boas sejam as intenções. Se a implementação falha, se o resultado final não é bom, não importa que as suas intenções eram boas. Ah, não tinha intenção disso acontecer. Não importa. E o vídeo de hoje é especificamente sobre isso. Se você é um ávido leitor, você deve estar ciente dessa notícia que chocou as redes sociais hoje. É isso mesmo. O que que tá acontecendo? Como é que pode? Não é possível que a gente não tenha um segundo de paz, mano. Esse país, puta que pariu, esse governo, velho. Agora isso vai tornar os livros mais caros? O pessoal não tá burro bastante ainda pra vocês? O que que tá acontecendo? Tem um tributo que chama Contribuição sobre Bens e Serviços. O CBS e a Receita Federal tá debatendo a aplicação... Lá vai o foco. Puta que pariu. Eu tô tendo problema com tudo. Microfone, câmera. A Receita Federal tá debatendo a aplicação dessa Contribuição sobre Bens e Serviços. Eles decidiram, veja você, que eles vão aplicar isso pra livros. E o motivo é o mais sem sentido. Porque aparentemente é só rico que compra livro. Então a gente vai taxar os livros. Com isso a gente tá taxando os ricos que compram livros. Com isso... Ótimo. A maioria das pessoas concorda que as pessoas que ganham mais, os ricos, os milionários, eles deveriam contribuir um pouco mais pro sistema. A maioria das pessoas, a não ser que você seja do tipo que tem pena de bilionário, a maioria das pessoas acha isso válido. Só que olha a merda. É aí que existe a desconexão entre a ideia e a execução. O que que a Receita Federal fez? Na sua pesquisa de orçamento familiar de 2019, eles perceberam que famílias com renda de até dois salários mínimos não têm o hábito de comprar livros não didáticos. Isso significa livros que não sejam parte do currículo estudantil. Livros que não sejam de matemática, de geografia, essas coisas. A maior parte desses livros é consumida por famílias com renda acima de dez salários mínimos. Ou seja, a metodologia deles é tal que eles viram nas estatísticas que quem mais compra livro, a maior parcela do público consumidor de livros são famílias com dez ou mais salários mínimos por mês. Aí eles concluem com isso que livro é coisa de rico, vamos taxar os livros. Aí a galera que não ganha dez salários mínimos... Olha, eu vou te falar um negócio. Não é difícil você encontrar famílias que não ganham dez salários mínimos. Quem vai se fuder mais é essa galera que já não ganhava muito e agora os seus livros são mais caros também. Mas você deve estar se perguntando... Mas, Ize, eu lembro de uma aula de direito na faculdade, eu vi alguém falando isso, talvez no Twitter, no Facebook, que taxar livro é inconstitucional. A gente não podia nem estar tendo essa conversa. Que papo é esse? De fato, livros têm imunidade tributária constitucionalmente. Então, em tese, a gente não era nem para estar falando sobre aumentar imposto de livro, porque não deveria existir. Só que o que acontece? Existem duas cobranças, o PIS-PASEP e o COFINS, que tentaram aplicar isso a livros. Em 2004, foi decidido que não seria, mas querem rever isso. E a lógica é exatamente essa. Eles concluíram que só o rico que está lendo livro, vamos taxar os ricos para justamente contribuir com esses fundos, que são fundos destinados para a seguridade social do povo. Em teoria, vamos estar taxando os ricos e dando dinheiro para os pobres. Essa seria a ideia. Mudar a lei para que o PIS-PASEP e o COFINS possam ser cobrados do consumo de livros. É a tese inteira do meu argumento. Boas ideias, boas intenções, e na prática acaba não sendo assim. COFINS, sabe o que COFINS significa? Contribuição para o financiamento da seguridade social. Em tese, para ajudar os pobres. Só que, tá vendo como não funciona assim? A métrica aplicada não faz sentido. Você pensar assim, vem cá, quem é que consome livro? É a galera com X salário mínimo? Vamos cobrar mais dessa galera. Você quer taxar de rico? Coloca o imposto em viagem de primeira classe. Coloca o imposto em iate, em carro esporte. Coloca o imposto em mansões gigantes de 7, 8 quartos. Coloca como alvo dessa mudança legislativa alguma coisa que realmente rico. Coloca como alvo dessa mudança legislativa alguma coisa que é realmente rico que consome. O imposto, sei lá, em camarote. Não tem mais micareta, não tem mais estádio de futebol, não tem mais porra nenhuma por causa do Covid. Mas você entendeu meu ponto. Livro não é exatamente o que eu penso quando eu penso... Bota o imposto em caviar, porra, sei lá. Eu ia falar, bota o imposto em iPhone, mas eu tô ligado, vocês vão ficar putos se eu falar isso. Aí, ok. Mano, discutir economia, poder aquisitivo, essas coisas são bem complexas, realmente. Economia é um negócio muito complexo e não é à toa que muitas medidas que aparentemente são feitas para ajudar ali o mercado, de forma geral, né? Eu não digo mercado às empresas, eu digo mercado de forma geral. A dinâmica de alguém querendo comprar algo de alguém que tá vendendo. Na teoria, nossas pesquisas dizem que são só os milionários que leem livros aparentemente. Não cobra desses caras, a gente contribui, né, pro PIS, pra Zé, pro Cofins, e aí ajuda os pobres. Perfeito. Não, porque sua métrica tava errada pra começo de conversa. Isso me lembra a galera liberal que fala assim, não, mas exige os bilionários, os milionários, os criadores de empregos e tal. Eles tão melhorando tudo, porque veja aqui, tem um gráfico que mostra que a pobreza absurda, extrema, esteve caindo assim, consistentemente ao longo dos anos. Eu te garanto que quem fala isso, quem posta esse print, não leu o documento. Sabe por quê? Porque, primeiro, a métrica que eles geralmente não te falam porque nem leram. É a seguinte, pra esse estudo, esse gráfico do Our World in Data, que é o que você deve ter visto, eles consideram pobreza extrema pessoas que vivem com menos de 1 dólar e 90 por dia. Menos de 1 dólar. Meu irmão, com 1 dólar e 90, tu não faz nada. O artigo deixa bem claro que, beleza, pobreza extrema, os caras estão fodidasso. Esse está reduzindo um pouco. Só que esses realmente não eram a maior parte do problema. O problema é que a classe média está encolhendo, tinha gente que não era pobre de maneira nenhuma e está começando a entrar nessa categoria. E o artigo diz que a economia está num certo estado, que essa galera que saiu da classe média e está pobre agora, isso não vai mudar. A economia dos países onde se concentra a maior parte dessas pessoas pobres está estagnada. Então, apesar do gráfico ser aparentemente otimista, o artigo em si, eu vou colocar o link aí embaixo pra você ler hoje e você poder, olha, ler esse negócio. Porque a próxima vez que você ver alguém usando esse gráfico, você vai poder esfregar a verdade na cara da pessoa, então? A esmagadora maioria de pessoas que compartilham esse gráfico nunca leu o artigo. E o artigo não é otimista. Enfim, independente do seu lado ideológico, eu acho que todo mundo pode concordar que tornar livros mais caros é um absurdo, absolutamente injustificável. Mas, vai que tem algum lado disso que eu não estou vendo e você está? Me diz aí embaixo nos comentários ou me xingue de esquerdinha porque hoje é o quê? Hoje é sexta-feira? Hoje é dia de me chamarem de esquerdinha. Amanhã eu sou passador de pano pra racista de novo. E é isso, pessoal. A propósito, uma novidade. Pra quem gosta dos meus vídeos de tecnologia, videogame, aparelhinho portátil pra você jogar Donkey Kong no intervalo da aula, pra quem gosta desse tipo de conteúdo, eu abri um novo canal só pra isso. Todos os meus vídeos de tecnologia de agora em diante serão postados lá. Se você curte esse tipo de conteúdo, por favor, me precisia se inscrevendo lá. Isso vai ajudar pra caramba o algoritmo e o crescimento do canal. Esse canal esteve por muito tempo estagnado em boa parte porque eu fico misturando um monte de coisa diferente aqui e isso completamente destrói o canal perante o algoritmo do YouTube, que é o mecanismo que determina que canal será recomendado pra outras pessoas e vai aparecer na sua caixa de inscrição. Então, se você fala assim, Ah, Izzy, nem apareceu o seu vídeo aqui na caixa de inscrição. Um dos motivos pelos quais isso pode estar acontecendo é porque os temas dos vídeos aqui no canal mudam muito. Pra combater isso, pra que esse canal possa crescer mais com um conteúdo mais focado no que é, né, o meu ganha-pão aqui que é comentar acontecimentos na internet e ao mesmo tempo pra que eu possa continuar produzindo o conteúdo de tecnologia que eu gosto e crescer de uma forma até talvez mais rápida porque eu vou estar focado no nicho, agora tudo vai estar naquele outro canal, o Izzy Mode. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve lá. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e até a próxima. E o vídeo de hoje é especificamente sobre isso. Se você é um ávido leitor, falei certa a palavra? Ávido? Volta aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.